Música Eu passo então a palavra à professora Maria Inês, que vai fazer uma apresentação sobre o Enem e o seu impacto no ensino de física no Brasil. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer à professora Elisabeth, ao professor Júlio, ao fórum, à Unicamp. Cumprimento a mesa, que em conjunto estamos fazendo essa discussão da formação de professores, e agradecer a presença de vocês. Afinal, nós só temos sentido discutir a questão da formação de professores com professores. Acho que não tem como fazer essa discussão de um outro lugar. Temos que fazer em conjunto com os professores. A minha experiência é uma experiência de alguém que trabalha em um programa de mestrado profissional na PUC de Minas, um mestrado profissional em ensino de ciências e matemática. Então, o nosso aluno é o professor. Ele é o professor, e o pressuposto é que ele é o professor que está em sala de aula, ele tem uma problemática da sala de aula, e ele vem para o mestrado, para fazer uma pesquisa, para qualificar, mas, essencialmente, ele vem pensar nessa problemática, além de elaborar, claro, se aprimorar sempre, teoricamente, discutir, se reciclar na universidade, mas ele voltar para a sala de aula com alguma solução, entre aspas, algum produto, alguma coisa que ele aplique na sua vida. É verdade que há uma certa modificação no percurso, nós até conversávamos um pouco na hora do almoço, dizendo o seguinte, a demanda por formação qualificada na educação superior é tão grande que, muitas vezes, e faz parte do processo, esse professor entra como professor de educação básica, mas ele se qualifica no mestrado, e, antes de terminar o mestrado, ele já vai para a educação superior. Quer dizer, isso é uma realidade, provavelmente, por quê? Quer dizer, parte da nossa discussão na formação de professores, por que esse professor, os dados anteriores mostram isso, e por que ele não fica? Muitas vezes é a questão da carreira, são as possibilidades que ele tem na educação básica. Então, embora ele tenha, muitos, muitos tenham essa paixão pela educação básica, às vezes, nós também não temos conseguido fixá-lo na própria educação básica. Então, vou falar um pouquinho do que a gente pesquisa, e, sobretudo, eu, que tipo de pesquisa a gente tem feito. Então, a gente está sempre olhando, por exemplo, no meu caso, estou sempre procurando olhar a física em dois tipos, vamos dizer assim, de materiais ou de processos. Nos livros didáticos e nos exames. Nos livros didáticos, em duas possibilidades. A gente sempre volta para os livros que foram representativos, a partir do século XX. Acho que eles têm muito a mostrar para a gente, porque são experiências e são... Quer dizer, às vezes, a gente acha que está revolucionando alguma coisa, fazendo uma proposta hoje. Essas propostas estão aí ao longo, sobretudo, ao longo do século XX. O Brasil tem produções muito significativas. E, a partir do século XXI, não tem como deixar de considerar e focalizar. A gente tem focalizado os livros em cima dos livros que são os recomendados nos programas governamentais. Estou no PNLD. Muitas vezes, livros de ciência, muitas vezes, livros de física. Já peguei até em coorientação o livro de biologia, mas, obviamente, não pode ser em coorientação, não em orientação. E um outro tipo de foco, de pesquisa, estão nos exames de larga escala, sempre olhando a física. Então, em questões do PISA, em questões do Enem, em questões do Enad, que é o exame... No caso do Enad, a gente pegou, são as questões da licenciatura. Questões do INSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Educação de Jovens e Adultos, que agora, no caso do Ensino Médio, tem sido substituído pelo Enem, cada vez mais. Mas tem também o INSEJA do Fundamental, que é interessante também de a gente observar. Então, alguns exemplos de pesquisa que a gente faz no livro. Já vou sair do livro para entrar no Enem. mas algumas que são análises temáticas. Então, focalizo alguma coisa que eu quero olhar no livro, vejo como ele está sendo abordado. E o que é o produto? O produto, normalmente, é um guia que vai ser para o professor sobre aquela temática abordada ou sobre aquela análise feita. E esses produtos, todos disponibilizados, estão lá na página do... Qualquer mestrado profissional, quer dizer, já que ele tem esse produto, ele também se dispõe a fazer com que seus produtos educacionais sejam públicos e disponíveis para todos. Então, uma das análises, por exemplo, análise temática, essa aqui que foi uma coorientação, foi em cima de análises sobre AIDS, dengue e gripe, a partir de... olhando os livros de biologia. Um outro que foi em livros de ciência, mas em que a gente procurou olhar a física nos livros de ciência, uma análise que eu considero... Estou chamando de transversal ao longo do livro, porque vai pegar uma questão que é uma perspectiva dos PCN. Quer dizer, na hora que a gente pega os conteúdos, esses conteúdos podem ser conceituais, procedimentais ou atitudinais, e aí fazendo uma análise disso daí. Algumas análises específicas, então, em livros de física, análises transversais e análises temáticas, por exemplo, transversal, como é que é a iconicidade, como é que são as imagens e como elas são trabalhadas nos livros. Então, iconicidade. Analogias e metáforas, como elas estão ao longo dessas coleções que foram recomendadas no PNL em 2007. Os exercícios resolvidos. E como análise temática, por exemplo, a energia nuclear. Um aluno estudou a energia nuclear nas coleções, um outro aluno estudou a usina hidrelétrica, e como produto, em geral, se complementam as informações. Por quê? Os conteúdos que os livros pretendem cobrir são sempre muito vastos, e, obviamente, quando você focaliza uma temática, há lacunas. Não estou dizendo de erros, estou dizendo de lacunas. Então, são guias complementares. Já estou entrando no Enem. Quer dizer, aquele slide anterior falava do PNLD, chamado de PNL em 2007, que foi a primeira avaliação que aconteceu dos livros do ensino médio. Depois, já temos mais dois outros resultados de livros, que é o PNLD. Agora já o ensino médio incorporado no grande programa nacional, de 2012. E recém, saiu agora, esse ano, há poucos, provavelmente, vocês já participaram, inclusive, da escolha dos livros que serão utilizados a partir de 2015. No caso da física, são 14 coleções. Os guias já saíram. Os professores já escolheram. Já acabou a fase de escolha. Já está na fase de encomenda de produção para as editoras. Então, chega a coleção nova, é muito material para nós analisarmos sobre vários aspectos. Então, algumas análises transversais, os experimentos. Inclusive, uma outra colega orientou o trabalho, a professora Yasuko Rossomi, ela orientou um trabalho em 2007, eu o orientei em 2012, agora nós estamos fazendo uma análise comparativa desses resultados sobre experimentos. Um outro trabalho, a adequação das coleções a propostas curriculares estaduais. Pois, em Minas tem uma proposta, que agora eles estão até saindo dela, mas ela foi foco em uma grande dificuldade para professores, porque a proposta não encontrava um livro. E aí, quer dizer, o livro, a ser escolhido, não estava muito em acordo com... Era uma dificuldade muito grande, então, nós fizemos esse trabalho lá, bem mineiro, vamos dizer, para o professor da Escola Pública Mineira. Um trabalho das questões do Enem, que eu vou mostrar um pouco do resultado, só um aspecto desse resultado, que tem a ver com o que me foi pedido para abordar, que é as questões do Enem, nesses livros da coleção de 2012. E eu já, pegando os livros, estou com nove coleções, não estou com as 14 ainda, mas, de curiosidade, já comecei a dar uma olhada no que aconteceu de 2012 para 2015. Porque nós temos que lembrar que os livros de 2012, eles foram entregues nas editoras em 2010. Então, eles não tinham muitas questões do novo Enem, porque só tinha duas edições. 2009, aquela prova que vazou, e que acabou pública, lembra? E 2009, que valeu. Então, na verdade, só tinham duas provas ainda para incorporar. Bom, e outra análise temática, deixa eu entrar aqui rapidamente, aqui nessa... Não é aqui. Se eu conseguir pegar uma... Ah, peguei. Então, quando eu olho as questões do Enem nas coleções de física, então, do PNLD 2012, veja bem o que acontece. Estão as dez coleções, PNLD 2012, dez coleções, 2015, 14 coleções. Lembrando que aí já não tem mais volume único, só tem... só os três volumes. Então, o que acontece? Por exemplo, há coleções que tem bem menos... No livro, tem bem menos, pegou muito menos questões do Enem. Entretanto, vamos dizer assim, qualidade, entre aspas, o que eles fizeram com as questões do Enem? Por exemplo, citaria ali, quanta física, coleção física, física, ciência e tecnologia, elas estão lá, 43 questões, 40 questões. Bom, poucas. Mas só que eles já fizeram uma abordagem em que eles incorporam as questões do Enem nos capítulos. Ou seja, eles se debruçam sobre essas questões, já pegam elas associadas a todo o procedimento do conteúdo e já colocam no meio dos capítulos. Existem coleções, por exemplo, a coleção física, que está com 115 questões do Enem no final do volume. Quer dizer, é como se ainda não tivesse incorporado essas questões ao próprio projeto do livro. Fica quase que um apêndice, um anexo do livro, porque ela está colocando no final. Eu já fiz um exercício para ver, por exemplo, que a quanta física, em 2015, ela já está com 50 questões, mas com esse trabalho, ela vai pegando as questões e vai percebendo essas questões ao longo do próprio trabalho do livro e já vai incorporando. E vi, por exemplo, que a física em contextos continua naquela lógica do final do volume. Então, quando ela trabalha atividades os tão importantes e ainda válidos exercícios, ela não trata o Enem. Ela continua falando dos vestibulares, ela tem muita questão de vestibular, mas ela ainda... É como se o Enem ainda fosse uma questão longe, fora. Lá no final do livro, ela coloca. Então, acho que é um tipo de análise interessante que a gente, com certeza, vai vendo isso mudar. Então, isso só num gráfico, mas a mesma informação. Bom, então, aquela pesquisa, ela tem o Enem, mas o foco era uma análise do livro didático, o Enem nos livros didáticos. Agora, outras pesquisas sobre o Enem, algumas com uma análise mais transversal e algumas também com análises mais temáticas, de conteúdo diretamente, ou em tema, ou a distribuição de conteúdo. Lembrando que a gente sempre, quando olha o Enem, a gente vai olhar como que ele se estrutura, aqui que ele responde. Ele responde a uma matriz de referência, não é isso? Essa matriz de referência era uma coisa, quer dizer, o próprio Enem, ele era uma coisa, ele é uma coisa entre 1998 até 2008 e completamente diferente a partir de 2009. Mesmo enquanto resposta, quer dizer, o que se propõe. Então, se a gente pensar, o Enem, o velho Enem, chamado velho Enem, ele tem cinco macrocompetências, ele tinha 21 habilidades e a prova era formada por 63 questões, que eram três de cada habilidade. Assim ele era construído. E ele não tinha um elenco de objetos de conhecimento, ele não especificava o conteúdo. Quando vem o novo Enem, e ele vem por uma pressão, a gente sabe exatamente como é que ele entra, ele vem por uma pressão, ele está vinculado ao reúne, à reestruturação das universidades, todo o processo de ampliação de vagas nas universidades federais, ele vem como sendo uma grande solução de redistribuição, de oferta dessas vagas nacionalmente. Na hora que ele vai fazer essa oferta, existe um comitê de governança, na época, que foi montado pelo Ministério da Educação, e eles fizeram um questionamento. Nós não aceitamos esse Enem, porque a ideia era pegar o velho Enem e servir de ingresso para esse processo seletivo. Então, esse comitê de governança foi fazer uma proposta de um novo Enem. E, à época, o que existia de pronto era uma matriz de referência do Enseja do Ensino Médio, muito já bem estruturada. Então, basicamente, a matriz de referência do novo Enem se inspira, ela é quase uma cópia da estrutura do que era o Enseja do Ensino Médio. O comitê de governança aceita esse novo modelo e se estrutura essa nova matriz do Enem. Essa nova matriz do Enem tem uma matriz de referência por área de conhecimento, não é isso? Uma de ciências da natureza, uma de códigos e linguagens, a matemática e ciências humanas. Cada uma dessas matrizes tem cinco eixos cognitivos que valem para todas as quatro áreas. Fora a redação, porque, claro, a redação tem uma nota à parte, não é isso? E essas matrizes de referência, elas são estruturadas nesses cinco eixos cognitivos. No caso das ciências da natureza, são oito competências, sendo que seis, cinco competências valem para as três ciências macro, que é a biologia, a física e a química. E uma competência, a C6 é física, a C7 é química e a C8 é biologia. Então, na verdade, tem seis competências e 30 habilidades para cada área de conhecimento. Então, quando vamos olhar essa estrutura, já que o Enem se propõe a responder a essa matriz, eu tenho que olhar isso, que competências são essas, que habilidades são essas. Então, nós vamos tentar ver sempre no Enem que complexidade que eu tenho nessa prova, que prova é essa, como é que ela é feita. Então, é claro, são recortes que nós damos. Cada pesquisa que gera um produto, como eu falei, ela é um aspecto dessa análise. Então, por exemplo... Esse primeiro trabalho, que analisou o Enem de 2009 a 2013, ou seja, o novo Enem, é uma análise pautada em uma classificação que chama TBR, é Taxonomia de Bloom Revisada. O Bloom permite que você classifique as questões em dimensões que são de conhecimento e dimensões do processo cognitivo. Então, na dimensão do conhecimento, eu posso dizer que esse conhecimento é factual, é só a memorização, capacidade de memorização, ele é conceitual, ele é procedural ou procedimental, o método cognitivo, que é bem mais complexo. Lógico, o Enem não vai avaliar esse tipo de dimensão do conhecimento. E, na dimensão do processo cognitivo, eu vou ter lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar ou criar. Então, se nós olharmos uma concentração no novo Enem, você vai ver que, se eu olhar aqui, por exemplo, 51 possibilidades de questões entraram nessa categoria, em que eu estou vendo conceitos e entender esses conceitos. É isso que está sendo cobrado. Apareceram 18 vezes aplicar conceitos, 25 vezes entender procedimentos e 18 vezes aplicar procedimentos. Então, vamos dizer assim, quando eu quero ver o que o Enem está exigindo do ponto de vista de física, nas questões de física, eu verifico que naquele núcleo está, por exemplo, o forte das questões até agora. Se isso ficou ou não, nós temos que acompanhar o Enem a cada passo. Então, é possível distribuir isso por dimensão do conhecimento, factual, conceitual, procedimental, ou pela outra dimensão que é. Ele está avaliando o quê? Lembrar, entender, aplicar, analisar ou avaliar. Então, entender. Entender o forte do que tem sido, em segundo lugar, aplicar. Quando se fala que não basta memorizar, de fato, não é memorização direta. O grosso está sendo em um nível acima do que seria este processo. Isso é passando muito rapidamente. Existe uma outra possibilidade de análise que nós fizemos, que é a contextualização por competência. Como eu falei para vocês, na matriz do Enem, existem seis competências, oito competências na ciência da natureza, mas duas não têm a ver com a física, porque elas dizem respeito, aplicar os conceitos e procedimentos de biologia, e aplicar a de química. Então, essas duas, que é a sete e oitava competência, não estão aqui. Mas, nas outras seis, é possível distribuir as questões de física. Lembrando que, nessas análises, quando eu pego a prova de ciências da natureza, que tem 45 questões, eu identifico aquelas que dizem, eu diria assim, mais, dizem mais respeito à física. Mas, na prática, nós dizem respeito à física, porque nós percebemos que não há interdisciplinaridade. É claramente, você vai ver na tendência, ou a questão é de químico, a questão é de física, ou a questão é de biologia. Lembrando que há uma guerra de espaço aí, porque vários conteúdos, objetos de conhecimento que estão na química, os físicos diriam que são objetos de conhecimento da física. Então, só na questão da física e da química, poderia-se dizer que é interdisciplinar, mas não é. É quase que uma briga de conteúdo. Quem tem o domínio sobre, por exemplo, física nuclear? Está na química. Para o Enem, está na química. Todo na química. Bom, então, esse tipo de análise foram analisadas aqui só de 2009 a 2011. Nós não tivemos gasto para dar continuidade a esse trabalho. Então, são 72 questões que foram analisadas. 72 por quê? Porque ele pegou 2009, duas provas, 2010, 2011. E tinha mais um simulado que o MEC liberou de 10 questões. Quando nós começamos a fazer essas análises, faltava questão. Então, até o simulado, nós pegamos para analisar, para dar volume de análise nas questões. Então, aqui, por exemplo, seria o seguinte. Ali em cima está a descrição da competência. A competência que está lá na matriz. Está lá na matriz do Enem para a ciência da natureza. Ela, basicamente, vai falar sobre os processos de produção e desenvolvimento econômico e social da humanidade. Então, foram classificadas nessa competência oito questões em 72 questões de física. E, quando você vai pegar a característica da contextualização, você vai ver cotidiano, quatro, tecnologia, avanço científico. Então, está aí. Quer dizer, cotidiano em primeiro lugar, tecnologia em segundo. E assim vai. Quando eu pego a competência dois, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas em diferentes contextos. Que contextos são esses? Então, aparecem questões sobre funcionamento de aparelhos, projetos relacionados à segurança, o que mais aparece, cinco. Análise de circuitos elétricos mistos, previsão e desempenho do desempenho de aparelhos. Então, no total, está dando 11, não é? 11,72. Então, é um jeito de olhar para essas questões e falar do que elas tratam, que questões são essas. Na competência três, são associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental. Mas o que tem lá? Por exemplo, duas questões, aproveitamento de lixo para a produção de combustíveis visando conservação ambiental. Uma questão, aproveitamento de energia dissipada para a maior produção de energia útil. Duas questões, intervenções que antecipam o uso de energia limpa. E três questões, previsão de impactos ambientais e econômicos de intervenções humanas. Claro que essas categorias, nós vamos construindo na medida que analisamos as questões. Na competência cinco, na matriz de referência, é entender métodos e procedimentos das ciências naturais e aplicá-los em contextos diferentes. Contextos de cotidiano, cinco questões, em 72, e científicos, sete questões. Essa competência seis, a última, tem uma idêntica para a biologia e uma idêntica para a química, de competência, que fala, apropriar-se conhecimentos de física, sete de química e a oito de biologia. Em situações de problema, interpretar, avaliar e planejar intervenções científicas tecnológicas. Aí aparece interpretação de experimentos, cinco, projeção, previsão, com auxílio de cálculos, sete, funcionamento de aparelhos. É o maior número. 33 em 72 questões focalizam essa... Até porque a competência é mais genérica, porque ela é uma competência apropriar conhecimentos da física. É natural que exista, mesmo quando se fizer essa análise equivalente para a biologia e para a química, acredito que vai ser a competência em que vai trazer mais resultado. Bom, voltando agora para outras análises, uma que eu acho que é interessante de ver, porque ela é um indicador muito forte, porque, veja bem, as matrizes de referência, elas falam, então, lembrando, eixo cognitivo, competências, habilidades, e a novidade que o novo Enem trouxe, por pressão daquele comitê de governança que eu falei, é o elenco do conteúdo. Na verdade, foi a negociação, foi a moeda de troca para a entrada maciça do Enem como um integralizador do SISU, Sistema de Seleção Unificado, foi que ele tivesse o conteúdo bem explicitado. Então, apareceram os chamados objetos de conhecimento. Explicitados. Então, existe objeto de conhecimento para a biologia, para a física, para a química e para todas as outras. Então, qual é essa... essa distribuição? Para a física. Eu não sei se nem todo mundo aqui é de física, mas todo mundo passou pela física no ensino médio, então, sabe exatamente o que são esses conteúdos. Quer dizer, objeto de conhecimento, de 1 a 7. O 1, conhecimentos básicos, aí entra vetores, gráficos, noções. O 2, eu tenho até link para cada um deles, mas não vou linkar, não. O conteúdo 2, o grosso da mecânica, movimento, equilíbrio, descoberta das leis físicas. 3, energia, trabalho e potência. 4, mecânica e funcionamento do universo, no sentido da origem, astronomia, um pouco de cosmologia. O que se pretendia. Vocês vão ver como é que as questões não estão atendendo a esse tipo de objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento, 5, fenômenos elétricos e magnéticos. 6, oscilações, ondas, ótica e radiação. E 7, o calor e os fenômenos térmicos. Depois, vamos voltar ao que está no tradicional volume 1, no volume 2 e no volume 3, para vermos o que foi acontecendo ao longo do tempo. E o que fizemos de interessante é o seguinte. Vamos supor, é um exercício, estamos fazendo isso mesmo. O VNN não tinha essa lógica de objeto, mas vamos supor que tivesse. Quer dizer, estou olhando agora, no presente, para o passado. Eu pego aquelas questões do Enem, que eu poderia entender como questões de física, com conteúdo de física, e classifico em cima da matriz do Enem nova. Olha só o que aconteceria. Então, se eu pegasse... Não foi feito para isso, está certo? Mas eu quero olhar as questões do velho Enem em cima dos objetos de conhecimento que hoje se colocam para esse Enem. Olha o que acontecia. As questões, muitas questões, falavam do quê? Energia, trabalho e potência. Não é isso? Então, você pega ali... Por isso que aparece muito o trabalho sobre o Enem, sobre o velho Enem, sobretudo o velho Enem, focalizando questões de energia, porque, de fato, era um número significativo de questões abordando energia. E, quando eu olho agora as questões de 2009 até 2013, lembrando que 2009 tem duas provas aqui, você começa a ver que a coisa muda. Quer dizer, você pega, por exemplo, um objeto de conhecimento como movimento, equilíbrio e a descoberta das Enem físicas, com 17 questões, fenômenos elétricos e magnéticos, com 16 questões, oscilações, ondas, óptica e radiação. O que parece que vai acontecendo? Quantos professores de física aqui presentes? Porque os outros não têm mesmo... Talvez não consigam perceber essa lógica, mas de uma tendência do tradicional. Do tradicional no sentido da distribuição que se vinha colocando dos conteúdos. Quer dizer, lógico, na pressão de que o Enem... Quer dizer, o Enem é uma vestibulazão. Quer dizer, ele se coloca como uma... É uma questão em que começa a representar... Não sei se isso vai como tendência, a gente pode perceber isso mais claramente. Quer dizer, tem diferença em vários aspectos que a gente pode observar. Então, aí está essa distribuição, mas aí já não no total, mas por ano. Você vê que o último, aquela força que tinha o velho Enem, energia, trabalho e potência, por exemplo, no último Enem, nem apareceu. Então, você já vê um movimento para essas... Tá. Aí, quem tem dúvida da importância do Enem? A gente não pode falar, o Enem está consolidado, está aí, é ele que tem hoje uma força enorme, só para, se alguém tem alguma dúvida dos números, um gráfico rápido mostrando que ele... Quando ele surgiu, tinha menos de 100 mil, que foi em 98, o gráfico nem está mostrando os primeiros dados. Aí ele tem uma... Começa a se levantar no ProUni, ele começa a ser usado pelo ProUni, mas do modelo do velho Enem, em 2004, 2005. E, em 2009, quando ele entra, a grande força do Sisu, ele sobe, então, para isso que a gente está vendo, quase 9 milhões de inscritos. Não são 9 milhões que... Não é esse número que acaba fazendo a prova e contabilizando. O professor Maurício tem trabalhado com esses dados. Tem uma perda grande entre o inscrito e o dado, o aluno que efetivamente cumpre todas as etapas e passa a usar o Enem como essa moeda de troca forte. Mas não há dúvida sobre que valor social tem ele. Por que eu falo de valor social? Porque hoje, para que ele está servindo até agora? Olha só. Ele é, de alguma forma, uma avaliação... Ele pretende ser usado como avaliação do ensino médio. E, ao mesmo tempo que ele vai avaliar o ensino médio, ele quer ser o indutor do próprio ensino médio. Quer dizer, ele quer interferir no próprio ensino médio. Ele é o modelo de entrada do ProUni. São as vagas gratuitas das universidades privadas. Ele se transformou praticamente no exclusivo processo de certificação. Ainda é possível que os estados façam as suas provas. Está liberado, mas acaba ficando cada vez mais sem sentido, porque ele é a certificação hoje do ensino médio. E o menino, quando faz a inscrição no Enem, inclusive, ele coloca lá, ele clica dizendo que ele quer para a certificação. E houve um caso muito dramático, coisa de três semanas, que parecia que alguém iria conseguir não ter concluído o ensino médio, com 17 anos, 16 anos, e aí passou em uma universidade pública e quis exigir, foi para a justiça e tinha ganho em primeira instância e já saiu nessa semana dizendo que não, não. Se ele não respeita as regras, que é a certificação acima de 18 anos, ele não pode fazer uso dessa nota do Enem para não ter concluído o ensino médio e entrar. Ou seja, o aluno já está estabelecido, uma decisão judicial saiu nessa semana passada, em que ele não vale, só vale para o aluno que marca isso, ele diz que vai fazer isso, e ele tem mais do que... ele tem 18 anos no dia da primeira prova. Ele pode ter 17 na inscrição, mas no dia da primeira prova tem que ter completado 18 anos. E aí todo mundo sabe que ele pode fazer essa prova, esse somatório por eliminação. Ele pode eliminar no ano ciências da natureza, matemática no outro, ele vai fazendo essa composição, desde que ele assinale que ele quer a certificação, além de poder usar para o SISU, e ele, então, vai ter a declaração dele. Além disso, esse grande boom do Enem é devido ao SISU, Sistema de Seleção Unificado, que transformou em vagas nacionais, questões que eram muito mais localizadas, estaduais e locais mesmo. Ele é a entrada para o Ciência Sem Fronteira, ele é obrigatório para o FIES, que é o financiamento, por exemplo, um aluno consegue bolsa de 50% para o UNE, ele complementa com o FIES, tem que ter feito o Enem. Bom, se ele já tem 50% para o UNE, já tinha que ter feito o Enem, mas vamos dizer que ele não tenha feito o PROUNE, ele é o FIES, ele tem que ter feito o Enem. Ele é o Enad para ingressante, já tem quatro anos que, quando se faz o cálculo daquela nota do curso, é que as universidades paulistas são libertadas dessa lógica, mas o resto não é, dessa avaliação nacional, em que toma o Enad como grande regulador, o CPC e o Enad como grande regulador. é a nota do ingressante, quer dizer, hoje eu só informo o ingressante, o CPF, e o INEP vai lá e já retorna a vaga do Enem dele, a nota do Enem dele. Ele é o Pronatec, para entrar no Pronatec, para pegar a bolsa do SISUTEC, pós-médio, ele tem que ter feito o Enem. E aí ele complementa... E ele é o ingresso para as universidades portuguesas, Coimbra, Porto, já é o Enem. E o que mais vier, eu não sei, quer dizer, a cada momento ele tem mais força, ele é uma moeda muito forte, ou seja, não há como não olhar para ele com muito carinho, por mais que, às vezes, a gente possa ter um questionamento. Então, algumas considerações sobre o que está acontecendo. Por exemplo, uma tendência de redistribuição tradicional, entre aspas, dos conteúdos, entre o que seria aquela lógica do grande vestibular. As questões não têm sido interdisciplinares, elas têm sido de física, de química, de biologia, embora contextualizadas. Há um questionamento, no caso da física, um professor da Federal do Rio Grande do Sul, o Maurício deve conhecer, Fernando Lange, fez um questionamento muito grande sobre o contexto das questões de física, porque ele fala que é um contexto a qualquer custo, e que, às vezes, considera até que está sendo forçado esse contexto, enfim, tem todo um. Mas estão contextualizadas. Claro que ele traz inclusão de sistema anual, então já se espera, os professores de cursinhos já trabalham, cursinhos para o Enem, trabalham com essa lógica aí, por exemplo, esse ano, com essa secura toda, vai ter questão sobre isso, que já dão como certo. Então, eles começam a trabalhar nas provas de ciências. Não estou falando de fazer texto na prova de código, não, nas provas vai ser contexto para as questões de ciências. A reciclagem, porque o problema dos michões, esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a questão das matrizes energéticas, sempre em pauta. Bom, e aí é um pressuposto meu, é a convicção da necessária inclusão na discussão dos exames de larga escala, nos cursos de formação de professores, formação inicial ou continuada, ou os dois, porque não há como não compreender profundamente esses exames, não discutir esses exames, até para interferir, em função do valor social que eles têm. quer dizer, é a grande possibilidade para a realidade das escolas, para os alunos de escolas, dependem do Enem, para quê? Para tudo que aí está. Então, é isso. As referências eu coloquei, só essas que respaldam, esses dados que são pesquisas, ou que eu orientei, basicamente. E é isso. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos